Boa noite, pessoal. Mais uma live da Help Noir. Vou apresentar para vocês os meus convidados. Ainda estamos aguardando a Laide, vamos ver se ela consegue entrar hoje. Hoje, estou aqui hoje com o Everson, que vai fazer, estudar, gente, Novo México, novidades do Novo México, pessoal que está aí fora, vai saber quanto custa estudar no Novo México. Muito legal e barato, o Everson vai contar tudo para a gente. E estou também com Amarildo, José e a família deles. Eles tiveram visto de turista aprovado em São Paulo para passear na Disney, certo? Isso aí. Isso aí. Vamos contar como é que foi a entrevista deles. Vou contar as duas. A primeira é que os dois tiveram visto negado, o que eles fizeram para ter o visto negado, e a segunda é que conseguiram visto aprovado. Mas vamos lá ver quem está lá fora, vamos dar um boa noite para o pessoal, ver quem está aí. E daqui a pouco a gente começa com os novos convidados. Ismael, Felipe, boa noite Ismael, Felipe também. O Everson vai contar emoções sobre a entrevista dele, que foi lá muito fácil. Olha a Kátia aí, minha querida. Presta atenção, Kátia, entrevista de estudante para você ver hoje. Como é que foi a entrevista dele? Emerson, Marcelo Belo, Thaí, boa noite. A gente já falou aqui, mostramos alguns estudantes de Utah, né, que o Utah tem sido uma boa opção de escola barata nos Estados Unidos, mas o Everson conseguiu ganhar Novo México, ele vai contar para a gente como é que é lá no Novo México, o College que vai, o College que vai, que a gente está partindo para passar um ano no Novo México. Vamos ver quais foram as dicas que eles vão dar para a gente. O Everson conseguiu de primeira, mas o Amarildo e o José tiveram uma vez negada e depois se recuperaram. Vamos ver quais são as dicas que eles vão dar para a gente aí, para vocês que estão aí fora perceberem, né, quais foram os erros e como é que eles conquistaram. Vamos ver quem está mais aí. Senhor Vieira, Thaís Pereira, Rafael Gonçalves, boa noite, Elizabeth Pereira, olha o Guto, está por aí. Família Santos, Raquel Guimarães, boa noite, minha querida, tudo bem? Tem algumas ideias também, o pessoal está chegando, daqui a pouquinho nós vamos começar. Quero saber se alguém tem alguma pergunta aí fora que eu posso ajudar hoje. Então, o que vocês querem saber? Olha, Marine, Luiz Fernando, nós vamos falar hoje da importância dos erros que se cometem no consulado. Olha, o Rafael está falando que está ele, a Daniela e o Gabriel. Boa noite, Daniela e o Gabriel. Marique também chegou, muito legal. Gente, vamos falar aí, prestar bastante atenção nesses exemplos que a gente tem hoje, para ver como vocês podem tentar ir no consulado para conseguir o visto de primeiro. Quais são os cuidados que vocês têm que ter para conseguir o visto de primeiro. Eu acho que, em primeiríssimo lugar, está com o perfil adequado para tirar o visto. também, não adianta querer arriscar demais e se apresentar no consulado sem a renda e também sem ter o que eles mais querem ver, que é a estabilidade de renda mensal. Então, comprovar que vocês trabalham e que tem a renda que eles acreditam ser ideal para provar um visto de turista quando uma pessoa já está trabalhando, é formada e já está no mercado. Ou, quando você é um estudante, ter um patrocinador que também tenha os documentos. Quando a gente fala que a gente é bem presente para os clientes, para que eles levem na entrevista vários documentos, é justamente para não ter problema. Por quê? A maioria das entrevistas, o consulado não pede documento? Não, não pode. Mas, se pede, você não tem. Acabou ali a sua entrevista e seu visto é negado. Então, uma das dicas que a gente dá e que a gente sempre pega no pé do cliente da Help é leve todos os documentos. Quais são os documentos importantes? Ora, se você trabalha, documentos que comprovam que você trabalha, se você é uma empresa, documentos que comprovam que você tem uma empresa. Além disso, o imposto de renda. Se você é empregado, o imposto de renda de pessoa física. Se você é empresário, você tem que ter o imposto de renda da sua empresa e também o de pessoa física, porque quem vai pagar a viagem é a pessoa física, não é a empresa. E os três últimos extratos de conta corrente. Aí, se você tem imóveis, você tem que levar a matrícula atualizada do imóvel e tem crianças no processo, comprovação de que as crianças estão estudando e, se vocês estão estudando, comprovação de que vocês estudam. Como é essa comprovação? Uma declaração da escola ou da faculdade dizendo que vocês estão devidamente matriculados e frequentando. Gente, documentos fundamentais que vocês têm que levar na entrevista. Se trabalham como empregados, têm que levar cartas de trabalho. Se trabalham como prestadores de serviços, contrato de prestação de serviço. Muito bem. Tendo os documentos, já facilita muito, porque vocês vão para entrevistas tranquilos. Caso o assistente consular peça qualquer documento, vocês têm como apresentar esses documentos. Então, é o primeiro e grande passo. Por isso, vocês têm uma pasta recheada com toda a documentação que vocês têm que levar. O que mais? Postura de entrevista, para que vocês consigam ouvir. É tranquilidade, né, gente? Explicar ali com segurança, tranquilidade, o que vocês fazem. Essa é a postura mais adequada, tá? E ter um perfil adequado. Não adianta você querer ir para a entrevista se você ainda tem uma renda que eles consideram insuficiente. Ou se você está sem trabalho. Tem algumas pessoas que vêm na RELP, não, mas eu deixei meu trabalho, estou sem trabalhar. Puxa, mas aí não dá para você querer tirar o visto americano. Porque eles vão te conceder se eles perceberem que você tem uma estabilidade de renda mensal. Então, dependendo da idade, se você já se formou, já está formado, não é, já teria que estar no mercado trabalhando. Não adianta você querer se apresentar no consulado sem ter um trabalho. Você tem que, efetivamente, estar trabalhando e tendo e ganhando os seus salários. Tá certo? Todo o pessoal chegando aí. Elisângela, Viviane, Anderson, Margot, querida, todo mundo por aí. Gente, então é isso aí. Eu acho que, para você pedir um visto americano, não adianta ir de qualquer jeito, ir com mentira, como eu sempre falo aqui. Não adianta, essa semana mesmo, atendi um cliente que fez o processo uma ou outra com suporia. Infelizmente, aconteceu coisas que não são verdade sobre eles, formação, que foram viajar para outros países que não foram, que eram formados em cursos que não são. E aí, complica bastante o processo, porque a próxima vez que eles voltarem no consulado, como é que eles vão explicar isso? Ah, falamos porque estava no formulário? O assistente consulado vai falar, mas como assim você fala o que está no formulário? É, completamente errado isso, né? Então, o que vocês têm que entender é que eles estão sempre anotando lá, como é que foi a entrevista, o que vocês disseram, o que foi escrito no DRS, tem tudo registrado, né? Então, toma bastante cuidado, não precisa, eu não me canso de falar, não precisa mentir no consulado, não precisa falsificar documentos, muito pelo contrário, isso só leva vocês a terem um visto americano bem distante e, quiçá, nunca mais ter o visto americano. Então, toma cuidado, trabalha o perfil, arruma uma segunda agenda, eu sempre dou esse conselho, arruma um segundo trabalho, faça as coisas comprovadas, também não adianta trabalhar sem ter como comprovar que trabalha, é fácil comprovar, procuram despachantes, despachantes não, os contadores, eles sabem muito bem como formalizar a profissão de vocês, podem ajudar na questão de formalização de empresa, de contrato de prestação de serviço, de indicar qual é o melhor recibo que vocês vão fazer, para comprovar que ganham aquela renda que ganha, então, procurem os contadores, procurem o advogado, o que for preciso, mas formalize aquilo que vocês fazem. Formalizar é muito importante, porque não adianta você chegar no consulado e falar, ah, eu vendo produtos, bom, vende pouco, você tem uma empresa? Não, não tenho. O que você tem para me comprovar? Ah, não tenho nada. Mas como é que você quer tirar o visto se você não tem nada para comprovar? Você precisa ter, no mínimo, de divulgação dos produtos que você vende, você precisa fazer recibos, você precisa ter um controle, se você vende pela internet, tem lá a maquininha que você vende, um controle, alguma coisa você precisa apresentar para o consulado, acreditar que você efetivamente trabalha com aquilo, tá? Então, pensem bem antes de ir para o consulado, vocês têm que ir munidos de documentação, não adianta só falar, eu sempre digo, qualquer coisa que você fala no consulado, você está sujeito a ter que provar. A maioria das entrevistas não pedem documentos? Não, não pedem, mas e se pedir? E se pedir, você tem que ter alguma coisa que você consiga comprovar que efetivamente trabalha e tenha aquela renda mensal. Não só por documentos, mas como eu sempre digo, são três documentos essenciais. Comprove que você trabalha, faça o imposto de renda no valor da renda que você ganha e, por fim, tenha os extratos da sua conta corrente entrando aquele valor que fala que você ganha. Não adianta nada você falar que ganha 4 mil e apresentar um extrato de conta corrente que entre mil reais por mês, porque aí eles não vão acreditando que você recebe aquele dinheiro. Então, e também quando você se apresenta no consulado, por exemplo, no mês de junho, falando assim, não, vou viajar em julho agora, no começo de julho, o consulado muitas vezes pode pedir para você apresentar que você tem capacidade de pagar aquela viagem. Então, presta bastante atenção, tem que ter uma poupança para você poder comprovar se você vai viajar muito perto da sua entrevista ou o seu patrocinador ou você tem que comprovar que você é capaz de pagar a viagem, tá? Tem que ter o dinheiro lá na conta. Então, são essas dicas para vocês não errarem e não irem no consulado ter o visto de casa que você tem que contar depois. Afinal de contas, gente, custa, né? 160 dólares, custa para tirar o visto, então não vale a pena ficar arriscando de qualquer jeito para depois ter que pagar de novo 160 dólares, tá? Eu vou começar hoje, estou esperando a Laíde querida que não conseguiu entrar, mas vamos ver se ela consegue até o final da live, quem sabe, ela dá o ar da graça. Eu vou começar com o Everson, porque ele tem um compromisso importante, ele tem uma viagem para fazer, então vou começar com ele, para ele contar para a gente, deixa eu só apresentar de novo para as pessoas que estão chegando. O Everson é estudante, está indo para o Novo México, Everson, dá oi aí para o pessoal, que agora você já apareceu no YouTube. Dá boa noite. Oi, pessoal, beleza? Boa noite a todos. Legal. Ele vai contar para a gente, você foi em São Paulo, né, o Everson, na sua entrevista? Sim, foi em São Paulo. São Paulo. Então ele vai contar para a gente como foram as emoções da entrevista dele, que ele teve lá em São Paulo, para requerer um visto de estudante, mas antes de você contar, eu queria saber como é que você descobriu essa escola, que é um college, que tem curso de inglês, uma lista aí para a rapaziada que está interessada em estudar nos Estados Unidos, não diria família, mas diria mais solteiros, porque é um college, você é obrigado a ficar no college, morando no college. Então, como é que você descobriu isso? Conta para o pessoal as qualidades do college, quanto custa, quanto vai sair o seu custo de vida, e aí a gente vai dar uma comparada depois com o Iltar, para o pessoal saber que o Iltar, a gente já andou falando aqui nas lives, que é um lugar muito barato para estudar. Conta aí, como é que é esse college lá no Novo México? Bom, primeiro eu descobri esse college através de uma familiar minha, uma prima minha, ela é atleta de basquete, ela jogou na seleção brasileira aqui, ganhou uma bolsa de estudos para ir para lá. Então, desde quando ela foi para lá, eu acabei dando uma força para ela também, porque ela também não tinha certas condições, e desde então a gente vem mantendo contato, ela vem me dizendo como que é lá, e lá é algo bem completo, assim, é um colégio bem completo, e é o sonho de qualquer pessoa que quer fazer intercâmbio, devido a ser tão completo. Lá, o aluno que vai para lá, ele tem a oportunidade de trabalhar dentro do campus, existe uma fila de chamadas para os estudantes internacionais para trabalhar dentro do campus, ele vai ter refeitório, ele pode escolher entre 15 ou 19 refeições, ele vai ter dormitório por 4 meses, depois existe um mês de férias, e depois mais 4 meses de aula. Esse é o full year acadêmico dos Estados Unidos, né? E, meu, isso é bem completo, assim, né? Quer dizer que você fica lá dentro do college? Morando lá? Dentro do college. Dentro do college. Na verdade, o aluno que vai para lá, ele é obrigado a viver dentro do college. Isso é o máximo, né? Porque você convive com alunos do mundo inteiro, e é obrigado a falar inglês, né? Exatamente. E uma das coisas que mais me atraiu lá, é que, por exemplo, existem alguns picos de intercâmbio, né? Eu chamo assim, que sempre que você vai para lá, às vezes tem muito brasileiro, né? Por exemplo, Canadá, Irlanda, sempre amigos meus que foram, muitos brasileiros lá, então você não acaba tendo um mergulho, uma imersão na língua, né? E lá, os únicos brasileiros que tem lá é a minha prima. Pelo menos nesse college, não tem mais ninguém. Então, é algo diferenciado, né? E em relação ao custo, que eu estava falando, né? No formulário I-20, eles estimam que, para despesas pessoais, fica em torno de 8.492 dólares. É. Taxas e mais algumas coisas lá, fica em torno de 6.508. Então, o total é de 15 mil dólares. Então, acaba até sendo mais barato. É isso. Tem que comprovar os 15 mil dólares. Tem que comprovar os 15 mil dólares. Inclusive, na entrevista, a consular pediu, né? A documentação... Certo. Então, você comprou 15 mil dólares e a vantagem é que você não vai gastar nada além disso, porque você vai ficar no college e eles ainda oferecem refeições. Vamos dar uma comparada. Yuta. Na verdade, um casal para isso da Yuta, nós apresentamos aqui, fizemos as contas, é 24 mil dólares por ano, que dá 2 mil dólares por mês. E o Everson está aí, apresentando uma opção de 15 mil dólares por ano, gente. Dá mil e poucos dólares por mês. Muito legal. Sem contar a questão que você pode trabalhar, né? Então, você vai ter um pouco desse investimento aí no retorno, né? Óbvio que não são trabalhos que dão muito valor, muito dinheiro para você. Não, é o que é que o trabalho em college é irrisório, né? Trabalho em college é irrisório, né? É um trabalho que é como se fosse um estágio. Então, não contem com isso, porque isso não rende, tá? Dinheiro ao ponto de vocês terem dinheiro para viver lá. Não. Isso não rende. São trabalhos como estágios. Então, é assim, é um croquinho para você ir passear no final de semana, tá? Então, o que tem que contar para ir num college desse, sim, é ter os 15 mil dólares, porque eles exigem, se você não comprovar, você não é aprovado, mas eu achei bem interessante. E o clima lá? Sua prima falou, Everson? Olha, é bem atrativo, sim, né? É bem aconchegante, né? Posso dizer assim. Lá também existe uma grande influência da população mexicana, e isso acabou ajudando ela nas aulas, né? Porque ela foi para lá, aula de inglês, não fala inglês. Então, o pessoal do povo mexicano, assim, que fala espanhol, e para a gente que é brasileira é mais fácil entender, toda vez que tinha alguma coisa na aula que ela não estava entendendo, ela ajudava ela com espanhol, né? E ela acabava conseguindo desenvolver, se desenvolvendo nas aulas até começar a engrenar no inglês, né? Hoje ela já está lá um ano e meio, né? Ganhou bolsa, então vai fazer faculdade ainda. Então, ela vai ficar um bom tempo lá. Que legal. Ela está por atleta, né? Os atletas ganham bolsa para estudar nos Estados Unidos. Gente, é muito legal. Tem bastante faculdade e colégio que aceitam para eles fazerem programa de estudo e também desenvolver na área que ela é atleta. Então, Everson, quando que você parte, meu querido? Quando começam as suas aulas? Minhas aulas começam no dia 21, em agosto, mas eu estou partindo daqui uma semana. Eu preciso chegar um pouquinho antes lá para poder abrir conta, para poder parcelar a escola, né? Essa também é uma vantagem. Se você consegue chegar um pouco antes das aulas começarem, você consegue parcelar a escola, no caso, em nove meses, porque é os nove meses que você vai estar estudando. Pode pagar, gente. Você é obrigado a pagar no ato, né? É, legal. Porque a maioria das escolas de inglês, gente, de todos os Estados Unidos, você chega e tem que pagar. Tem que pagar o ano inteiro à vista. Algumas poucas escolas dividem, mas muito legal. Esse college, então, se você chegar antes, você pode abrir sua conta e fazer lá o processo para pagar mensalmente. E daí, quanto é que você vai pagar por mês, Everton? Então, dá em torno de, se eu não me engano, 1.250 dólares por mês. Esse vai ser o custo, pelo menos. É, por aí. Mais ou menos os 15 mil dividido por 12. Legal. Isso. E me diga outra coisa. Você sabe que você não pode viajar mais de 30 dias antes de começar as suas aulas, né? Sim, sim. Ótimo. Nenhum estudante, gente. Pessoal que está aí fora, se for estudar nos Estados Unidos, só pode viajar 30 dias antes de começar as aulas. Se viajar 31 dias, eles mandam embora, tá? Então, é bem complicado. Você tem que sair para depois entrar nos Estados Unidos depois. Então, vamos contar aí para o pessoal como é que foi a sua entrevista em São Paulo. Então, minha entrevista, ela... Posso dizer que eu comecei perdendo o jogo, né? No momento que eu fui entrevistada pela Consul, ela pegou o meu formulário E20, que todo estudante, quando vai tirar o visto do estudante, tem que ter uma carta de aceitação pela escola, né? E uma documentação emitida por ela. O documento aconteceu da escola errar. Ela errou esse documento. Nesse documento, ela disse que eu tinha o inglês profissional. Na verdade, eu não tenho inglês profissional. Meu inglês é básico. Eu sou da área de TI, então eu tenho bastante leitura de tudo. Não fala, não escuta, não. E na hora que ela leu esse documento, ela começou a falar todo mundo em inglês. E aí, eu travei na hora, assim, eu falei, pô, assim, todo mundo lá está falando português comigo, por que ela vai falar inglês comigo? Aí, eu respondi a ela. Sorry, ela não speak in English. Ela mandou, assim, ó, aqui está dizendo que você tem o inglês profissional e que você vai fazer faculdade. E já mandou outra frase em inglês para mim. Nossa, é sério, eu não sei falar inglês. Ela falou assim, não, aqui está falando que você tem o inglês profissional e você tem que provar isso. E que você vai fazer faculdade lá. Eu falei, não, eu já sou formado aqui. Eu sou formado em ciências da computação, sou pós-graduado em gerenciamento de projetos. E tem mais uma pós-graduação que eu estou fazendo de governança em TI. É só o programa de inglês mesmo. É o programa de inglês profissional que está sendo requerido. Não que eu sou estudante de inglês profissional. Aí, ela me disse, então me explica esse programa que você está solicitando. Aí, eu falei, não, é um community college que tem... E tudo isso eu falei nervoso. Porque eu não esperava aquela reação dela. Eu pensei que ela ia ler lá e ia estar tudo bem. Porque até então eu não tinha encontrado esse erro no meu ouvinte. Eu encontrei o erro lá na hora da entrevista. Tanto que agora eu entrei em contato com a escola, a escola emitiu um novo e vindo. Porque, de repente, poderia dar alguma coisa na imigração, né? É. E aí, ela... Eu expliquei para ela. É um community college onde tem alunos. E lá, eles oferecem as aulas de... Aí, outra vez. Não saia mais nada. Não saia mais nada. Sabe aquele... Um segundo, um segundo e meio que você... Tem uma garganta aqui. Tem uma garganta aqui. Foi nesse momento. Aí eu falei nesse momento. Eu falei assim, pô, você reprou. Aí eu falei assim, não. Aí eu parei, né? E esse um segundo e me fez um filme na sua cabeça. Aí eu falei assim, não. É um... Eles oferecem as aulas de inglês. Aí ela escreveu um pouquinho. E, assim, você tem a documentação de conta? Aí eu peguei, mostrei para ela. Eu tenho três estratos de investimento que eu tenho. Um banco de investimento. Tinha a declaração do imposto de renda em 2016. E tinha três estratos bancários da minha conta da corrente. Ela pegou todos esses papéis e começou a folhear. Folheou um por um. A única coisa que ela não olhou miniciosamente assim foi a linha por linha do extrato bancário. Mas todos os extratos ela olhou folha por folha. E eu vi que ela prestou muita atenção na minha declaração do imposto de renda de 2016. Foi o documento que ela mais prestou atenção. Ela me devolveu. Ela perguntou para mim o que eu fazia. Aí nesse momento que eu vi que ela prolongou o assunto, começou a me fazer mais perguntas, e eu já fiquei mais tranquilo. Porque se fosse a situação, eu pelo menos pensei assim, se fosse a situação dela me negar o visto, ela já tinha me negado lá atrás, quando eu travei. Fiquei nervoso. É óbvio, ela percebeu que eu fiquei nervoso. E aí, perguntas, eu vi que ela ficou, que as coisas se amenizaram. Então eu fiquei mais calmo. Ela perguntou o que eu fazia. Eu falei que era analista de sistema. Perguntou o que o meu pai fazia. Eu falei que meu pai era aposentado. Trabalhou 16 anos na Ford Company. E minha mãe era dona de casa. E aí, tudo isso, ela não olhando para mim. Sempre escrevendo na tela. Mas era uma moça muito simpática, assim. Mas sempre focada na tela. Nunca... Não ficou olhando muito para mim. Aí, ela ficou escrevendo, e eu esperando, e aquele frio na barriga. De um sim ou não. E aí, ela me respondeu, ela falou assim, ó, se eu ver se foi aprovado, tá? Eba! Branco. Aí, já deu aquele alívio, né? Aí, eu peguei o papelzinho, fui guardar na pastinha ainda, eu falei assim, desculpa qualquer coisa, tá, moça? Aí, ela deu risada, não, tem problema não. Aí, eu saí. Falei assim, deixa eu sair logo, vai que ela muda de ideia. Foi embora. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Mas eu, assim, eu jogo que eu comecei a entrevista com o jogo perdendo, e eu tive que reverter esse jogo, né? Foi uma situação que eu não esperava, e através do treinamento da Help, né? Que exatamente nos orienta, em momentos tensos, assim, né? A gente, eu consegui reverter esse jogo aí, né? De repente, se fosse uma situação que eu tivesse toda a documentação lá, mas não tivesse uma orientação como eu tive da Help, talvez eu não estaria embarcando daqui a uma semana, entendeu? Então, em momento algum, me arrependo aí de ter entrado em contato com a Help e solicitado a ajuda deles, né? Tá, que legal. A gente fica muito feliz que você tenha conquistado, e que você possa aproveitar bastante a sua estadia, né, nos Estados Unidos, nesse college, acho que vai ser muito legal conviver com gente do mundo inteiro, poder aprender o inglês, que vai ser tão importante para a sua profissão no Brasil, né? Que você trabalha com TI, tem que fazer programação, software, tudo isso, e que precisa do inglês, né, gente? É o que ele me falou, doutora Marta, eu acabo sempre ficando um pouco atrás dos outros profissionais, por quê? Porque tudo que vem em matéria de tecnologia da informação, vem em inglês. Então, eu sempre tenho que ficar tentando usar na marra, mas sem entender completamente, ou esperando vir a tradução, então, eu sempre estou atrás dos outros. Então, eu preciso do inglês para poder deslanchar completamente no Brasil, na minha profissão. Então, mais uma vez aí, um aluno help, nos Estados Unidos, para quando voltar para o Brasil, arrebentar aí com o inglês fluente, conseguir bastante cliente, bastante sucesso na sua profissão, né, Weverson? É de coração que a gente deseja para você, viu? Obrigado, viu? E ela também, eu acabei lembrando agora, ela também me perguntou por que eu escolhi a escola New Mexico Junior College, né? É. Eu tive que dar uma resposta concreta para ela, que foi a questão de valores, né? A questão de valores, cotações que foram feitas em Boston, em Utah, e no New Mexico Junior College, onde foi, onde ficou mais barato. E a questão também de ser um community college, né? Que era a comunidade de alunos, que vem do mundo inteiro, e que vai ajudar a aprofundar a inglês. Eu vou ter que dividir um quarto, de repente, para uma pessoa de outra nação, né, quase certeza, né? E essa foi uma resposta bem concreta, que ela, logo em seguida, me perguntou, e foi algo que também foi orientado pela HELP, né? Então, foi algo que consegui responder com propriedade, né? Sem tremer na base, conforme falou na gíria, né? É isso aí, gente. Consulado americano, funciona desse jeito. O negócio é você ter segurança. Ele sabia o porquê que ele queria ir para essa escola, porque ele mesmo fez todas as pesquisas. Ele chegou na HELP falando, não, doutora Mamata, ele me explicou isso. Eu escolhi por causa de valores, né? Eu vi na Oceda, eu vi em Orlando, eu vi em Boston, eu vi em Utah, eu vi em todos os lugares. E foi a escola mais barata que me apresentaram. E também tem essa questão de eu poder me relacionar com várias pessoas. Então, é isso aí que a HELP recomenda. Se você tiver uma proposta dessa, uma pesquisa dessa, você tem que apresentar. O problema é que as pessoas, às vezes, não sabem quais as perguntas vêm e ficam meio aflitas no consulado, apesar de terem feito pesquisa de porquê. Ele pesquisou, ele foi, ele checou, ele viu, chega no consulado e, ai, meu Deus, e agora o que eu respondo? E aí, gagueja, e aí, se atrapalha, aí o assistente consulado já olha e fala, hum, essa coisa não está boa. Então, é isso aí, gente. O consulado americano funciona desse jeito. Vocês têm que ter segurança e dar respostas que sejam coerentes e concretas, como ele fez. O Everson, me diga uma coisa, quando você chegar, você já vai direto para o community college ou não? Então, na verdade, não. Eu vou ficar num hotel que tem em frente o community college. Durante essas duas horas, eu vou ficar no dia 3, eu chego no dia 4 e minhas aulas começam no dia 21, que é uma segunda-feira. Então, durante esse tempo, eu não poderia ir à escola, até mesmo porque esse período de agosto é o período de férias. Então, é o período que a escola, de certa forma, fecha, né? Os alunos que ali estão vão para as suas casas, seja onde for, em outros países, ou outros estados dos Estados Unidos. E ali, eu só estou indo lá porque, nessa data, porque eu tenho um suporte da minha prima, ela já fez, já me ajudou dessa forma com o hotel e com tudo mais, e quando eu chegar lá, ela também vai me ajudar. Questão com o banco, que nós estudantes conseguimos tirar, né? Certo. Então, essa... Não poderia agora, não poderia agora. a partir do dia 21, sim. A partir do momento que começam as aulas é que você pode entrar e morar no colégio, é isso, no college. Exatamente. E também existe a questão que, assim, vai ter quatro meses de aula seguido, né? Em dezembro, a escola fecha. Aí, em dezembro, os alunos também teriam que voltar para as suas casas. só que a escola também oferece cursos de férias. Então, existe a oportunidade de você continuar, entendeu? Você não precisar voltar, porque se você não tem ninguém lá, você também não tem onde ficar, então você teria que comprar uma passagem, exemplo, né? Uma passagem para o Brasil, chegar no Brasil, comprar uma de volta para lá, depois que passar as suas férias, e depois que terminar o seu curso lá, comprar outra. então o custo também não é barato. Então, às vezes, você pagando por um curso de férias lá, vale até mais a pena em relação a custo e em relação ao seu querer acadêmico, né? Legal! Ainda mais você estar lá, tem mais é que aprender e aproveitar o que puder, né? Para você voltar, não só com a sua fluência em inglês, mas quem sabe você encontre um curso de férias aí que tenha a ver com a sua tecnologia da informação, hein? Imaginou que legal? Já pensou? Então, eu espero encontrar muitas oportunidades lá. E se Deus quiser, eu vou. Legal, Everson, olha, que você faça uma excelente viagem, não se esqueça de mandar a foto para a gente, você estudando, porque estudante, eu quero foto lá com os seus amigos do Community College, empenhado, estudando, para a gente colocar no nosso álbum, viu? Obrigada por você ter vindo, eu sei que você tem um compromisso, um compromisso sério, então, que você aproveite o seu compromisso, é, gente, é despedida, ele vai despedir do amor dele, a gente divide para os Estados Unidos, então, vai lá, é, olha lá, ó, de aliança no dedo, tem que despedir, porque vai ficar distante um bom tempo, então, o Everson, de novo, muito obrigada por você ter vindo, viu? de coração, muito importante o pessoal aí fora saber da sua experiência e novas dicas, né, para os clientes, help, aí quem tiver interesse for jovem, tiver interesse de passar um ano aí no Community College, tá aí, como chama o Community College? New Mexico Junior College. Olha lá, gente, quem quiser pesquisar aí, já tá com a dica aí, bem barato, bem legal, e oferece bastante oportunidade, moradia e alimentação por 15 mil dólares o ano. Legal, é? Isso aí. Obrigada. Quer deixar mais algum recado? Bom, eu gostaria de dizer para todo mundo aí que se você tem um sonho de ir para lá, cara, não faça besteira, o brasileiro, às vezes, tem aquela coisa de jeitinho brasileiro, né, sempre querer ter uma certa vantagem, só que os consulados lá, eles não são idiotas. eles sabem se você tá mentindo, se você não tá, eles são treinados pra isso, né, e também a questão de quem, às vezes, consegue chegar lá, de repente, tem aquela ideia de não voltar mais, ou coisa parecida. Às vezes, você tá queimando um cartucho pro resto da sua vida, entendeu? Então, eu acredito assim, se você tem a ideia de viver lá, eu acho que você podia, por exemplo, estudar um tempo, depois volta, um bom emprego aqui, trabalhar seu perfil ao longo dos anos, né, depois vai, faz uma viagem, você já tem o inglês, depende se você trabalha aqui pra entrar numa multinacional, e, com certeza, você vai ter a oportunidade de ir pra lá, entendeu? É isso aí, né? Trabalhar o perfil ao longo dos anos, porque, de uma hora pra outra, vai dar problema. Olha, e é muito legal o que você tá falando, porque, na sua área, principalmente, se você voltar com inglês fluente, com certeza, você entra aí numa multinacional, e se você se dedicar e for um excelente profissional, eles mesmos te convidam pra morar um tempo e trabalhar na filial em algum lugar dos Estados Unidos. Tem muita gente que a gente conhece e que corre atrás e conquista, é isso aí, tá certinho, parabéns. Tá bom? Obrigado. Boa viagem, querido, aproveite bastante. E até mais. Até mais. Olha, manda notícias, quero a foto, viu? Faça o favor. Pode deixar, eu vou mandar. Então, tá bom, querido. Foi um prazer ter trabalhado com você, você é super compenetrado, focado, foi um prazer te ajudar nessa conquista. Eu que agradeço a Help e a todos aí. Obrigado. Obrigada a você, querido. Então, vamos lá. Vamos lá agora para a família. Olha, Josefa, minha amiga Josefa, que tá aí, já soube que se arrebentou na entrevista, foi isso? Foi isso. Ah, muito bom. Não fizeram muita pergunta, não? Não fizeram muita pergunta? Fizeram pouca? Não, não. Só pergunto que ela era aposentada. Calma, não vai ter vontade. E, pergunte, fale. Olha aí. Não, quero saber o seguinte, não, estão com o YouTube ligado, não? Não, Não. porque tá tendo eco, às vezes, quando tá com o YouTube ligado é que dá o outro. Mas, olha, pessoal, vamos lá. Vamos começar assim, eu vou começar com a Josefa, que ela tem todos os direitos aqui, você é a primeira, e como é que foi a experiência? Depois, eu vou fazer os dois, eu vou fazer o seguinte. O que você achou lá do consulado? Josefa, eles foram em São Paulo, gente, o que você achou? Eu tava muito cheio, você ficou um pouco nervosa? Eu tava muito nervosa. Eu posso dizer, eu sou a primeira, né? Aí eu sou a primeira, perguntou alguém, nem me lembro aí. Eu perguntei se ela era aposentada. Ele disse, quantos tempos faziam que eu morava na residência? Foi? Aí eu falei, 18 anos, vai fazer 9, e com quem a senhora morava. E com quem que eu morava. Eu falei assim, eu moro com esse filho, moro em cima e moro em baixo. Só foi, eu fiquei feliz. Foi? Foi. Foi. Se era por você, eu pensei que a servista é do cabeça, não foi, não. É isso aí. Ela tava tranquilona, não tava nem aí. Tava muito cheio o consulado, mas o espaço ficou na conta do mundo. Desculpa, por favor. Você não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso. mas eu passei na frente porque o pessoal não voltou, né? Não foi que eu falei, não, viu? Mas daí eu passei na frente, eu passei na frente, eu passei na frente, eu passei na frente. Eu passei na frente. e todo mundo é companheiro. Veio todo mundo aqui, muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, eu vi, eu vi. Legal, José, foi agora, quando é que você tá partindo? Quando tá fazendo as malas pra ir lá pro Orlando? O pessoal não tem de fé. Entendeu? Porque a forçagem tem que ser mais de conta. Aí, não pode ser na arma. O pessoal, assim, tem que ser de escorrião, tem muito cheiro lá também. Tem muito cheiro e é mais caro as forçagens, né? Tá, e vocês querem uma hora que a gente tem que aproveitar mais. É, isso. Poder fazer mais conta, né? Poder fazer mais conta. Fazer fazer passear tudo. Eu pensei que a gente vai voltar assim, mas tá muito bom. gente, a família é grande, olha, foi no consulado, o Amarildo, a Josefa, é claro, né? O Amarildo, o José, a Ivete, o William, a Ivete é irmã do Amarildo, filha da Josefa, e o William, o neto, todo mundo lá no consulado. Né? Verdade. Muito bom. Mário do José, contem aí, a primeira vez vocês tiveram o visto negado, fizeram o processo sozinhos? Sim. Sim, nós fizemos todo o processo sozinhos, enchemos o formulário nós dois, com a ajuda de um cunhado meu, que fala bastante bem inglês, e que já tinha tirado o visto e desenvolvado, mas nós fizemos tudo sozinhos. E como é que foi a primeira entrevista? A primeira entrevista eu estava muito nervoso, extremamente nervoso, porque assim, como meu cunhado e minha irmã já tinham ido, então eles tinham contado como que é. Deu uma travadinha, vamos ver se eles voltam. Oi, voltou? Oi, voltou, voltou sim, fala. Tá, aí eu fui pesquisando alguns vídeos no YouTube, porque tem bastante material no YouTube, pessoal, faltando o que é, enfim, isso foi preparando e não, porque você vai, você vai absorvendo as coisas ruins dos outros, eu ouvia tanto o positivo quanto o negativo. então, quando chegamos lá, estava aquela fila, tinha muita gente, nós tiramos em abril, tentamos em abril do ano passado, então tinha muita gente, o consulado estava super cheio, nós já tínhamos pegado trânsito naquele dia, porque São Paulo aqui é uma loucura, então nós já tínhamos pegado trânsito na circular atrasado, tinha uma moça na hora que ela ficava falando o tempo todo e a gente foi prestando atenção, como era a nossa primeira vez, a gente não sabia, a gente ficou prestando atenção e ela meio que reclamava e enfim, plagiar a gente com coisas ruins e eu estava super nervoso no dia, aí pegamos aquela fila inteira e quando chegou lá na cabine e a gente foi olhando cada pessoa fazendo as entrevistas e eu falei, eu quero ir naquele consul, eu falei pro Luiz, eu quero ir naquele consul, aí foi no mesmo guichê que a gente foi, mas na hora tocava o consul, aí tinha um homem era um homem trocado por uma mulher, uma loira, ela era jovem e tinha uma aparente que ela tinha aprovado, não é Luiz, ela tinha aprovado, era um filho, a mãe e o pai, aí ela nos chamou e perguntou o que nós éramos, pra onde nós íamos, nós íamos pra Nova York na época, o que nós fazíamos, a nossa vida e ela afirmou, um de vocês é formado, eu já era formado na época, eu falei, sim, eu sou formado, a gente tinha uma mulher no nome, ah, nós tínhamos propriedades no nome, aí nós falamos que nós não tínhamos, porque nós moramos com a minha mãe e aí ela digitou, muito, digitou bastante, ela não olhou nenhuma vez pra gente, a gente teve a cabeça e isso, ela perguntou qual é a sua renda, nós não falamos a renda juntas, nós falamos a renda separada, aí eu gaguejei na hora, também até falei a renda errada, eu falei R$200,00 e não era nem isso, eu estava extremamente nervoso, muito nervoso, aí ela olhou assim, foi a única vez, ela parou de digitar, olhou pra nossa cara e voltou a digitar, pediu pra nós colocarmos aí. Era uma travada, uma gaguejada, gente, isso é, é péssimo no consulado, péssimo, péssimo. Ela até parou quando se gagueja, ela parou assim. Presta atenção, você está falando sobre a sua vida, o quanto você ganha, qual é o seu trabalho, qual é o motivo pra você gaguejar e não saber? Então, eles param mesmo de fazer o que estão fazendo e olham pra você como quem diz, escuta aqui, você não sabe o quanto você ganha? Que negócio é esse? Que coisa estranha é essa? tá certo? Não é? Tem toda razão, não tem de parar, olhar e falar, que negócio é esse, não sabe o quanto ganha? Então, é isso. Ela nem perguntou mais, foi a última pergunta. É, foi a última pergunta, aí ela pediu pra gente falar as digitais, a gente correu, ela passou um formulário por baixo, deu o mesmo os nossos passaportes e falou assim, é no momento que vocês não estão elegíveis a entrar no meu país. Obrigado, bom dia, agradeci que moro. Bom dia, eu vou falar mais um pouquinho antes de vocês contarem a entrevista de hoje. Seguinte, entrevista no consulado dura o quê? Três, quatro minutos no máximo? Três, quatro minutos no máximo? Rapidíssimo, eles entrevistam muita gente, é um atrás do outro. uma vírgula que vocês fazem de errado, vocês perdem o visto. Eles provavelmente perderam o visto aí. Ela já estava meio dá, não dá, gaguejou, por causa da renda, a vírgula basta pra, olha, desculpa, o visto não foi aprovado. Então, presta atenção, vocês têm que se apresentar adequadamente e não podem jamais parar pra pensar pra dizer o que vocês fazem, o quanto vocês ganham, qual é a função de vocês. Isso não tem sentido na cabeça de ninguém. Então, tomem cuidado. Gente que gagueja por nervosismo, a pessoa tem um excelente perfil, tem uma excelente renda, faz o imposto de renda, chega no consulado e fica tão nervoso, tão nervoso, não consegue se controlar e acaba se atrapalhando e gaguejando e perde o visto. Perde o visto, então, controle emocional é requisito pra ir no consulado e tirar o visto, tá bem, gente? Presta atenção nisso. Precisa ter controle aí, saber se apresentar profissionalmente e, em qualquer pergunta que tiver, se manifestar adequadamente sem parar pra pensar, né? Porque não dá pra parar pra pensar no quanto... Tá bom? Acho que vocês perderam o primeiro visto aí, foi aí mesmo, gente. Eu acho que foi assim. E aí? E a segunda entrevista? São Paulo também, né? Mas, com um detalhe, na primeira entrevista, vocês tinham viagem pro exterior? Não, não tínhamos. E na segunda? Sim, muitas. Beleza, pra onde foram? Vamos aí listar pro pessoal ver. Pra onde foram? Tá, umas perguntas dele que a gente vai contar mais... Mais pra frente. Também acho que foi a chave, assim, pra nós termos conseguido o visto também. Legal. Vou falar só sobre isso e aí vocês contam a entrevista. Gente, presta atenção. Você vai como turista no consulado, pedir seu visto. Tem seu visto negado. aí você tinha intenção de viajar. Você queria viajar, você é turista, estava indo no consulado pra pedir um visto de turista. Então, você queria viajar nas suas férias. Aí, você tem o visto negado. Será que você desiste de viajar, o turista que é turista mesmo? Porque não existe outro lugar no mundo que você possa viajar? E vocês? Muito estranho, né? Você ir lá, pedir o visto de turista, quero viajar nas minhas férias, tem o visto negado e não vai pra outro lugar? Aí, quando você volta no consulado depois de novo, depois de seis meses, a primeira coisa que eles fazem é olhar no seu passaporte. Ué, você veio aqui, teve seu visto negado e não foi viajar pro meu lugar? Então, você não é turista. O que você querendo aqui? Entenderam? Verdade. Então, é isso aí. está indo pedir um visto de turista? Teve o visto negado? Vai aproveitar suas férias em outro país? Tem tanto país bonito no mundo pra visitar? Depois que você foi, viajou, passeou, aí, volta no consulado e tenta de novo seu visto americano? Porque vale muito a pena você conhecer os Estados Unidos também. Mas turista que é turista viaja pra qualquer lugar do mundo. Presta atenção nessa audiência. Vamos lá, pessoal. Como foi essa entrevista? Então, doutora Marta, só aproveitando o seu gancho. Esse era o nosso intuito mesmo. Nosso intuito sempre foi viajar. Então, quando eles negaram o nosso visto, a gente falou assim, vamos pra outro lugar. Os Estados Unidos não é o único país do mundo que a gente quer conhecer, então vamos viajar. O intuito é esse, então vamos viajar. Ficamos arrasados? Ficamos. Porque era um país que nós queríamos ir a princípio? Sim, mas não é o único. Tá, vamos lá a entrevista. Aí no final eu volto na pergunta que ele fez e já complemento. Foi tudo tranquilo, tanto no caso quanto no consulado. No caso, não tinha nenhuma fila, não tinha nada, nós chegamos, fomos direto lá, tiramos a nossa foto, colhamos a nossa digital, tudo certinho. Foi um dia, segunda-feira, dia 17. No dia 18, nós marcamos a entrevista mais ou menos por umas 9h50 da manhã. Não tinha muita gente lá fora, tinha uma fila, mas foi rápida, nós pegamos também, em seguida nós entramos, passamos pela, uma fila inicial, isso, que como viram que minha mãe era preferencial, eles falaram, ah, tem uma preferencial com vocês, então vocês seguem por aqui, não pegamos fila nenhuma. Eles já olharam os nossos passaportes, conferiram as guias que a senhora pediu para nós, conferiram, aí já fomos para a fila da revista, na fila da revista, a mesma coisa, na verdade não pegamos fila, nós fomos para, tinha uma fila do lado, nós fomos com a minha mãe era preferencial, no corredor, que não tinha ninguém, aí chegamos, eles deram para a gente uma caixa, nós colocamos os pertences, passamos pela revista. Aí chegamos no pátio central, lá no pátio central também recolhem novamente o nosso suporte, retiram as guias impressas, e ela fala, vocês todos juntos, tinha a fila lá, onde tinha um monte de gente, não tinha um monte de gente, tinha mais ou menos umas quatro voltas, e ela falou assim, como vocês são preferentes, eles já colocam, junto com o passaporte, uma tarde escrito preferencial, então nós fomos para uma área preferencial, isso, aí a moça orienta, vocês podem sentar ali, nós sentamos, não demoramos nem três minutos, ela falou assim, vocês podem, aí nós fomos para o Guichetal, tinha uma família na nossa frente, era uma mãe e dois filhos, aí eles em seguida já foram chamados, aí começaram a entrevista deles, aí a gente já estava na sequência. Aí eles fizeram a entrevista, foi super rápido também, o cônsul, era um cônsul jovem, aparentemente aos 25 anos, ele não expressava nem que ele estava bem feliz e nem descontente, ele estava normal, super educado, a gente não teve que recalmar também. Aí chamou a gente, aí demorou, ele demorou um pouco, porque estava criando o negócio lá dos passaportes, aí nos chamou, nós fomos, nos organizamos, como nós já tínhamos planejado, porque a minha mãe na minha frente, eu atrás, Luiz, a Ivete e o Marcelo, que é o meu sobrinho, então nós nos organizamos, nos organizamos até os passaportes, eu já coloquei intencionalmente em ordem para ele não chamar, para a gente ficar mais confortável. Tudo bem que na hora ele trocou um pouco, mas enfim. Aí ele chamou a minha mãe, ela fez as perguntas que a senhora perguntou no início. Ah, primeiro ele perguntou geral. Ah, é, desculpa, primeiro ele perguntou geral, ah, vocês são um grupo familiar? Nós falamos sim, somos. Ele perguntou, para onde vocês vão? Aí nós falamos, Disney, Orlando e Disney, aí ele perguntou quantos dias, aí eu tomei a iniciativa de responder, aí eu falei sete dias, ah, você fala, eu falo, você fala, não. Então a gente já foi bem organizado. Eu falei sete dias. Aí ele chamou a minha mãe na sequência, ele foi muito organizado, ele falou, senhora Josefa, coloque os dedos aqui, e na sequência já foi fazer as perguntas para ela. Eu quero ajudar. Aí lá, na sequência ele chamou o Luiz, aí ele perguntou para o Luiz, o que você faz? Ele explicou o que ele faz, aí o Luiz explicou bem rápido o que ele faz, ele falou assim, mas você trabalha aonde? Aí o Luiz falou o nome da empresa, aí ele perguntou para o Luiz, por que que eu faço estágio? Por que que você faz estágio numa área que você já trabalha? Essa me pegou de surpresa, porque eu tinha treinado, mas não sabia que ele ia perguntar. E aí ele perguntou, eu estou fazendo isso, sendo que eu trabalho na área, entendeu? E aí eu expliquei que na faculdade exige, é obrigatório, é onde eu não tenho como exercer duas opções. Então eu tive que buscar outra alternativa. Aí ele explicou, ele falou, como eu já estou no nono, no nono semestre de arquitetura e urbanismo, por mais que eu já trabalhe numa, num escritório de, numa consultoria, numa consultora, eu não posso fazer estágio nessa mesma empresa, então eu preciso arrumar um estágio em uma empresa para... E ele olhando a gente assim, ele olhava tete a tete, no olho. Ele olhava mesmo. Aí na sequência foi ele, ele só perguntou para mim o que faz, expliquei o que eu fazia, só que na minha hora, ele demorou muito. Ele perguntou o que eu fiz, o que eu fazia, ele expliquei o que eu fazia, mas só que ele ficou, acho que... Ele editou muito na parte dele, eu não sei se você... Só digitando. Ele justificou algo que foi negado. Isso, provavelmente isso deve ter sido negado por mim mesmo, porque ele justificou muito, acho que ele justificou qual tipo tinha mudado o perfil, alguma coisa assim. E eu fiquei até mesmo, de tanto que eu olhava para ele, ele nem olhava, ele digitava, meu filho ia te matar até a paz, te dava um reflexo, até mesmo, de tanto que eu olhei. Aí beleza, aí na sequência ele chamou a Ivete, aí ele perguntou, o que você faz, se ela era casada, ela era solteira, quantos filhos ela tinha, só também. Isso. E na sequência ele chamou o Marcelo, meu sobrinho, aí ele perguntou se ele estudava, ele respondeu que sim, aí ele explicou o curso, e se ele trabalhava, ele falou que não, de fato ele não trabalha. Aí depois ele voltou para a pergunta geral. Aí ele perguntou, vocês já viajaram para outro país? Aí ele começou, Reino Unido, França, Espanha, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, aí ele parou, ele falou assim, mas todos foram para a Europa? Aí eu peguei e falei, não, em Luís nós fomos para a Europa, porque não, não, eu vou entrar aí, nós fomos para a Europa. Aí ele perguntou, vocês foram antes ou após a solicitação em abril de vocês? No visto negado, ele falou assim, aí eu peguei e falei, como nós já tínhamos conversado, e falei, nós em abril solicitamos o visto para os Estados Unidos. Como o nosso visto foi negado, nós fomos para a Europa, nós fomos para todos esses países. Aproveitar as nossas férias. Isso, nós fomos curtir as nossas férias em outro país. Aí ele olhou assim, ah tá, aí ele perguntou, aí eu falei que meu visto tinha ido para a Europa, minha mãe e meu sobrinho não tinham viajado, e minha irmã já tinha ido para a Argentina e para o Chile. O que mais? Aí ele perguntou, quem vai financiar a viagem de vocês? Ah, é de valor. Aí eu falei, nós, nós mesmos. Aí ele perguntou, mas vocês, eu e Luiz, vocês dois vão financiar a viagem de todos? Eu falei, não, cada um vai financiar a sua própria viagem. Porque ele viu, como nossas asendas eram as maiores, ele perguntou se nós íamos patrocinar a viagem de todos. Eu falei, não, cada um vai patrocinar a viagem de vocês. Eu falei, e ele perguntou, aí eu falei que o Marcelo, que quem iria discutir a gente do Marcelo seria a própria mãe. Aí ele falou assim, ele olhou para a nossa cara, ele falou assim, o visto de vocês foram aprovados, aí passou um formulário em branco para a gente, vocês vão receber, eu faço a parte de acordo com o formulário. Aí eu falei, tá bom, obrigado, aí minha mãe agradeceu, ele falou assim, ah, obrigado, Deus abençoe. Ele falou assim, ele fez assim, tipo, espontâneo dela, sabe? E aí, obrigado, moço, Deus abençoe. Aí a gente foi embora. Foi assim, foi tão frio. Mas a gente vai falar disso, você vai dizer, mas a gente está vindo, o cara vai crescendo. Mas, mas a gente vai falar, 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 eu sabia, né? É o custão do verbo, o caramba. Acho que o que pegou mais na aprovação foi a viagem para fora. Sim, foi a viagem que a gente fez. Vocês conseguiram provar ali que vocês são turistas, gente, é isso aí. Então, doutora Marta, assim que nós falamos que nós tínhamos viajado para outro país, ele pegou os passaportes e conferiu visto por visto, carimbo por carimbo que nós tínhamos no passaporte, mas, realmente, tínhamos, ido para fora. E aí pegou até os bilhetes do metrô de Londres. Ah, é, eu propositalmente deixei os bilhetes de Londres dentro do passaporte, aí pegou os bilhetes de Londres e falou assim, olha, o passaporte, falei, tá bom, desculpa. É de Londres, desculpa. Ele passou assim por baixo. Mas ficou ainda dois. Mas ele, ele folheou tudo. Ah, ainda ficou dois no meu passaporte, colocaram um grampinho assim no passaporte e veio junto pelos correios. Mas ele folheou visto por visto para onde nós tínhamos ido e se de fato nós tínhamos ido mesmo. E foi muito rápido. Foi super rápido. Nós fizemos a entrevista dia 18, na terça-feira, na sexta-feira nós já estávamos com os passaportes. Ah, que legal, que legal. Agora é fazer as malas e aproveitar, dizem. Eu quero bastante foto de vocês lá na diva, hein? Mas foi muito boa as orientações. Isso, a gente conseguiu quase uma orientação sem que seguir. A gente teve postura com os caras. Isso daí foi tudo devido às suas orientações. Valeu a pena. E outra, doutora Marta, lá no dia da entrevista, a gente estava descontraída, como se fosse viajar amanhã, assim, sabe? Entre nós, sorrindo o tempo todo. Estava muito frio no dia. Aí eu ficava questionando, mãe, a senhora está com frio ou se ela está com outra blusa? Para desvenciar daquele vínculo mesmo. As pessoas, elas tavam mesmo, né? Como uma coisa pesada, tudo, mas acho que quem faz ali a situação é você. Se você estiver tranquilo, a gente não ficou prestando atenção nas entrevistas dos outros. Eu só dei uma olhada para ver como o consul, só. E a gente não ficou eu nem sei se a moça da família da frente tinha sido aprovada, se não tinha sido aprovada. O Luiz falou que sim, mas eu não vou me ater a isso, porque... A gente ficou com a conversa entre a gente, então a gente ficou rindo bastante na fila, com outra postura, com a postura mais segura. Nervoso? Sim, está nervoso. É uma situação que te implica o nervosismo, mas você tem que se conter, enfim, se distrair com outras coisas. A gente veio no caminho, no trajeto, até chegar no consulado, a gente veio no carro rindo, sabe? Conversando de coisas que a gente já entrasse num clima diferente, numa postura diferente. E é isso aí. As orientações foram ótimas. Você entrar na neurose e dança, né? Sim. A minha mãe levou um livro, foi tão rápido que não deu tempo nem dela pegar o livro. É isso aí. Então, os treinamentos, as orientações da senhora, eu quero agradecer muito a Sofia, que é muito solícita. Toda vez que eu precisei, tinha dúvidas, eu questionei com ela, e ela... Depois ela respondia. Ela sempre disposta a dizer, não, é assim, você precisa disso, ou daquilo, enfim. Agradecer pelas orientações. Você viu que a minha família é doida, né? Principalmente a minha mãe. Mas, é isso aí. Vamos mandar foto da Josefa lá. O que você é na destino? Na destino brasileiro. Fala, a gente vai falar como você lá em todos os parques da Disney, hein? Não vem, não. Quero dar fotos. Vai deixar. Mandar um salve aí para o grupo do pessoal da Help, da família Help aí também, que sempre manda dicas para a gente, divide suas experiências. E é isso, gente. É acreditar, colocar Deus na frente. Tudo é possível. Tudo é possível no que a gente acredita. Enfim, vocês lindam com sonhos, né? Vocês trabalham com sonhos das pessoas. As pessoas têm que acreditar. É isso mesmo, têm que acreditar. Nós, o ano passado, estávamos amasados, mas, não, vamos viajar para outro lugar, vamos esquecer um pouco disso. A gente fica muito abitolado nisso. Tudo bem que é sonho, é sonho, mas desvencilia um pouco disso, vai ver outras coisas, conhece os países. Estados Unidos não é o único país legal de primeiro mundo para conhecer. Tem Canadá, tem Austrália, tem um monte de países. Depois de ser Estados Unidos, ele está aí. É isso aí. Agora, vocês estão vindo para conhecer. E, agora, com o vício de três anos, fala a verdade, cada ano, para o lugar, hein? Ah, é, agora não vai faltar lugar. Com certeza. Primeiro, primeiro dia. O vício tem um aporte, todo ano guarda aí, faz uma boa, o fã, se ir para onde vamos, aí, acontece, a gente tem muito lugar bonito. Muito lugar bonito. Sem dúvidas, sem dúvidas. Depois vai para Nova York. Ah, com certeza. Na verdade, é o meu primeiro país, Nova York, né? Mas a família que é para a Disney, a gente vai para a Disney. Então, vai para a Disney, depois do ano que vem, você vem para Nova York, passa aí um Réveillon em Nova York, se diverte, se aproveita bastante. Gente, obrigada por vocês terem vindo, José, obrigada por você estar aqui. Obrigado, José, obrigada, senhora. Obrigada. Desculpa, falando muito mal a gente, mas, você orientou muito bem, viu? Graças a Deus. Querida, obrigada. Fico muito feliz que vocês estejam com o visto na mão e que possam aproveitar, tá bom? Graças a Deus, né? Quando a gente for retratar um monte de fora, tá aí, né? É isso aí. Tchau, doutora Mara. Obrigada, viu, gente, de coração, muito obrigado. Obrigada, tchau. Tchau, experiência também. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Olá, gente, mais uma família help vindo para os Estados Unidos e se divertir nos Estados Unidos, curtir a Disney, é por isso que vale a pena a gente fazer as coisas com tanta dedicação e carinho. Vamos ver se tem alguma pergunta que eu possa responder, porque daqui a pouco eu já tenho que atender. tá me esperando. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha por aqui que eu possa responder, ver se o pessoal tá fazendo. Aproveita aí, gente. Se vocês quiserem que eu responda alguma pergunta, tô aqui à disposição. Eu vi pessoal perguntando aí, no decorrer da live, se podia ter conta conjunta, pode sim, conta conjunta com o marido, se pode ter conta poupança, pode sim, o importante é ter dinheiro na conta. Tá certo? Vamos ver quem mais tá por aí. Se vocês querem explicações também, vi gente perguntando o valor da assessoria, entre em contato com a Sofia, a Sofia que vai te atender pelo WhatsApp, lembrando sempre que a única pessoa que te atende na help, na primeira vez que você entra em contato com a help, é a Sofia pelo WhatsApp, mais um, 301-804-7830, o telefone tá aí na descrição do vídeo, é a primeira coisa que tem na descrição do vídeo, que é o nosso WhatsApp, você só vai ser atendido por Sofia, não existe outra pessoa na help que te atenda pelo WhatsApp, e ela já vai fazer uma análise, uma pré-análise do seu perfil, para ver se você já está em condições de tirar o seu visto, ou se você está apto e quer, né, trabalhar o seu perfil para conquistar o seu visto americano. Então, é isso aí, prestem bastante atenção, help com Y, é a help da doutora Marta da Sofia, e só tem a Sofia que atende, não tem outra pessoa. Então, se vocês forem para outra empresa, que pode ter um nome parecido, e que outra pessoa atende vocês, que não tem Sofia, e também não tem a primeira entrevista com a doutora Marta, vocês não estão na help company, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso. Como é que é o nosso processo, vou explicar rapidinho, enquanto não vejo nenhuma pergunta aqui, vou explicar como é que funciona, você vai entrar em contato pelo WhatsApp, a Sofia vai fazer uma pré-análise do seu perfil, e aí você, contratando o serviço da help, você já vai ter a primeira entrevista agendada comigo, e nós vamos conversar sobre o seu perfil, sobre toda a documentação que você precisa providenciar, segundo o que você faz, então, nós te passamos uma lista, e você, por sua conta, vai providenciar os seus documentos, a help não faz imposto de renda, a help não faz nenhum tipo de documento para você, nós somos uma consultoria de visto, então, damos consultoria sobre o visto. Se você precisa de documentos específicos, procure um contador, procure um advogado, e providencie, a gente passa, sim, a lista que você tem que providenciar, e aí, você corre atrás por conta própria, tá? Depois que você tem a primeira entrevista comigo, você vai passar a providenciar a sua documentação, e preencher o formulário rascunho da help, que é, nada mais é do que o formulário DSN60 traduzido para o português, para que você tenha calma e tranquilidade para responder as perguntas, que são bastantes perguntas que você precisa responder, é um rascunho, que depois você vem fazer a transferência dos dados comigo, para o site do consulado, para que você tenha total certeza do que está no seu formulário, do que está sendo colocado no formulário do consulado, para que não tenha nenhum tipo de contradição na entrevista, acho que esse é um ponto fundamental, que a help trabalha, e que a gente possa conversar sobre o que você faz, para que fique muito bem explicado no formulário, e você tenha uma boa apresentação ao consulado americano, ao ponto de estar muito bem descrito e definido o que você faz, o quanto você ganha, onde você se formou, todas as informações a gente faz questão de colocar no consulado. Ali é a descrição da sua vida, né? É a descrição da sua estabilidade no Brasil, ou se você é estudante, o que você estuda, do seu patrocinador, então a gente faz questão de fazer tudo completo, para que você tenha mais segurança. A partir desse momento, depois de preenchido o formulário, a gente vai cadastrar vocês no segundo site do consulado, que gera a possibilidade de fazer o pagamento, vocês escolhem se vão pagar por cartão de crédito ou boleto, depois de pagar a taxa consular, aí a gente agenda a entrevista de vocês, e vamos às orientações, para vocês se apresentarem adequadamente no consulado. Como são essas orientações? É só clarear um pouco e falar de uma forma mais clara sobre o que vocês fazem, para que eles possam entender. Basicamente é isso, gente, já sei que a RELP trabalha, então, as pessoas que estavam aí fora perguntando sobre o valor da assessoria, entre em contato aí com a Sofia pelo WhatsApp, que ela vai esclarecer tudo para vocês, tá bom? Viviane está falando que setembro vai tirar o visto, com a ajuda da RELP, que legal, vai para Las Vegas, Viviane, eu falei com você hoje, prazer em tê-la aqui, na nossa live. O que é isso? Doutora Marta, o pagamento via cartão boleto. Ela está perguntando o que eu indico, pagar o consulado cartão boleto, depende da sua pressa de fazer a entrevista, porque quando você paga com boleto, demora uns dois dias para compensar, e cartão de crédito compensa na hora, aí você já pode solicitar para a gente agendar a sua entrevista. Seu Ronaldo, Ronaldo, que saudade de você, Ronaldo que já deu suas voltas na Disney. Ronaldo, qual vai ser o próximo lugar que você vai visitar nos Estados Unidos? Já veio para a Disney, já está no Brasil, e agora, meu querido, para onde vem? Você e as suas duas moças, sua esposa e sua filhinha querida, para onde vocês vêm nos Estados Unidos? Qual é a próxima viagem? Tiago está falando que o visto dele foi negado, posso tentar tirar outro mês que vem? Tiago, Mota. Depende do porquê seu visto foi negado, se foi falta de documento, se você esqueceu algum documento e tem para levar, pode voltar. Se foi por causa de um problema de perfil, aí fica meio complicado. Se foi erro de preenchimento, também pode voltar. Precisa analisar, Tiago, não dá para falar assim. Se for uma questão de perfil, você precisa efetivamente mudar alguma coisa, né? Não dá para você simplesmente aparecer de novo depois de duas semanas sem ter mudado nada. Então, precisa analisar qual o motivo que negaram o seu visto. Ah, você tem uma entrevista marcada comigo amanhã, então a gente vai bater um papo, quem sabe a gente descobre aí juntos por que o seu visto foi negado. E aí, se precisar, você trabalha um pouquinho mais, ou se foi erro de preenchimento, aí vai depender, você pode voltar logo, tá bom? Amanhã, então, vai ser um prazer a gente conversar. Muito bom, gente. No caso da REL, existe um prazo entre entrevistas, no caso da negativa da primeira entrevista, não tem prazo para você tirar o visto de novo, entendeu? Depende do motivo que te negaram o visto. Vamos lá, Tiago, vamos achar a solução. Olá, doutora, sou cliente de vocês. Tenho renda, mas estou com dificuldade de comprovar. Corre atrás dos documentos. Anderson, sempre explico que toda profissão, tudo que você faça, tem uma maneira de comprovar que você faz. A gente sempre conversa sobre isso. Não há uma profissão que você não consiga comprovar com algum tipo de documento que você trabalha, que você vende, que você presta serviço, e que tem clientes. Então, vamos lá correr atrás dessa comprovação. Olha, Felipe, está perguntando se uma viagem durante três meses. Felipe, por que tanto tempo? Uma viagem durante três meses na Europa pode facilitar? Por que tanto tempo? Não é normal um turista ficar viajando três meses, Felipe? O normal é você sempre ter uma viagem de um mês, né? Afinal de contas, a não ser que você seja estudante, mochileiro, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Você é estudante, está sendo patrocinado, mas mesmo assim, no fundo, no fundo, eu sempre indico uma viagem de um mês e é mais adequado para você tirar o risco, né? Afinal de contas, três meses de mochilão na Europa, aí você precisa ou ter terminado o estudo, ou alguma coisa, porque como é que você vai fazer? Se você é um estudante, aí você foi viajar durante três meses e faltou na universidade, na escola, ou foi nas férias do final do ano? Se for nas férias do final do ano, legal. Pega aí dezembro, janeiro, metade de fevereiro, foi fazer um mochilão na Europa, aí dá legal. Aí dá certo, tá bom? Olá, doutora, eu não tenho imposto de renda, mas sou casado, dois filhos, trabalho de carteira assinada. O exposto de renda pode te atrabalhar? Pode, Rony, pode sim. É assim, não é toda entrevista no consulado que eles pedem o visto, o imposto de renda, né? Mas se te pedirem e você não tiver, eles negam o visto. Essa é a realidade do consulado. A maioria das entrevistas não pedem? Não, não pedem. Mas se pedir, não tem muito jeito, o visto é negado, tá? Isso aí, Felipe, dá boas voltas. France, Itália, Londres, Portugal, Holanda, muito legal. Alisson, os planos da HELP não expiram. Você, se tiver algum motivo de ter o visto negado por falta de documentos, ou qualquer seja o motivo na HELP, a gente faz o seu processo, tudo de novo, sem cobrar absolutamente nada, e nunca expira o seu plano. Você pode viajar para outro lugar, depois você volta e faz o visto com a HELP de novo, não importa, depois de seis meses, um ano, um ano e meio, o que for, a gente vai estar aqui sempre de portas abertas para vocês, tá bom? Sem problema nenhum. Ok, pessoal, eu vou agora me despedir de vocês. Hoje tivemos uma live bem legal aqui, um estudante e turistas, uma família inteira que foi aprovada, os dois foram em São Paulo. Uma pena que a nossa querida não conseguiu entrar na live de novo, Alaíde, eu não vou desistir de você, eu vou a semana que vem tentar de novo fazer com que você venha na nossa live, eu não vou desistir, eu quero você aqui na live contando a sua história, tá bom? Gente, um abraço para todo mundo, que vocês tenham uma excelente semana, e a semana que vem a gente está aqui de novo para contar mais experiências e respondendo mais perguntas, tá bom? Beijo para todo mundo e boa noite. Tchau.